Tropicália Caetano Veloso Tropicália é uma composição icônica que representa o movimento cultural e musical que levou o mesmo nome. Criada e interpretada pelo renomado cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, essa música é um verdadeiro hino da contracultura e da criatividade artística que marcou a década de 1960 no Brasil. Uma das características mais marcantes de Tropicália é a sua fusão de estilos musicais, que incorpora elementos da música popular brasileira, do rock, da bossa nova e de outros gêneros, criando uma sonoridade inovadora e revolucionária para a época. A melodia vibrante e os arranjos ousados de guitarra, combinados com a voz marcante de Caetano Veloso, transportam os ouvintes para um universo sonoro único. A letra de Tropicália é uma verdadeira manifestação artística e política. Ela aborda temas como a alegria, a cultura brasileira, a crítica social e o desejo de liberdade. Os versos inteligentes e provocativos de Caetano Veloso fazem referências a diversos elementos da cultura brasileira, ao mesmo tempo que criticam o conservadorismo e a repressão do regime militar vigente na época. É uma composição que carrega consigo um forte caráter de resistência e contestação. A interpretação de Caetano Veloso em Tropicália é marcada pela sua energia contagiante e pela sua entrega emocional. Sua voz poderosa e carismática dá vida à música de forma magistral, transmitindo toda a intensidade e a mensagem por trás da canção. É uma performance que mostra a habilidade interpretativa do artista e a sua conexão profunda com a música que representa um marco na história da música brasileira. Tropicália foi um divisor de águas na carreira de Caetano Veloso e se tornou um símbolo da contracultura e do movimento tropicalista no Brasil. A música influenciou não apenas a cena musical, mas também outras formas de expressão artística, como cinema, a moda e as artes visuais. Sua relevância transcendeu fronteiras e continua a inspirar artistas e provocar reflexões sobre a identidade e a diversidade cultural do Brasil. Mais do que uma simples canção, Tropicália representa uma manifestação artística que rompeu com os padrões estabelecidos e desafiou as convenções da época. Ela trouxe à tona a liberdade criativa e a busca por uma nova forma de expressão cultural, abrindo caminho para uma geração de artistas que buscavam romper com as amarras do tradicionalismo. Em resumo, Tropicália é uma obra-prima da música brasileira que representa um momento crucial na história cultural do país. Com sua sonoridade inovadora, letra provocativa e interpretação carismática de Caetano Veloso, a música se tornou um marco do movimento tropicalista e um símbolo de liberdade e resistência. É uma celebração da criatividade e da diversidade cultural do Brasil, que continua a inspirar e a encantar gerações até os dias de hoje.